Agora vai pegar o pé de laranja e a mamãe ajuda aqui. Estou filmando, a gente está aqui pegando laranja. Olha que cheiro de laranja. Cheiroso, gente. Cheiroso. Só que era bom fazer perfume. Deu uma laranja, eu vou pegar. Vê para cá. Olha lá, para lá tem mais. Lá. Vamos por ali. Encheu? Tem outra aqui. Tem mais outra aqui. Nossa, olha uma aqui dos tão grandona. Grandona. Aqui, olha. Fala, irmão. Gente, agora eu vou tirar pela primeira vez de um pé de laranja. Uma laranja. Eu vim aqui buscar a máquina de lavar. Como é que tira isso aqui? Não é puxando ou não? Puxando, minha querida. Fala aí. Deixa eu tirar para tu. Tira. Olha, gente. Espera aí. Deixa eu puxar. Para de puxar. Olha, meu irmão. Olha, gente, mais outra ali. Só não sei se pode pegar. Caralho. Tem mais ali, olha. Olha, uma grandona. Vou lá pegar. Vem. Vem, Vitória. A morte. A mulher está olhando para minha cara rindo, caralho. Vitória. A morte está naquela dali que eu vou pegar agora. Muito dois, muito dois. Mas eu conheço a mulher, cara. Eu conheço a mulher. Olha, esse aqui também é um pé, olha. Essa matinha aqui, olha. Esse matinho aqui também é um pé, olha. Olha. Olha, a mulher dela vai pegar. Pega aí. A fruta da eva. A fruta da eva. Mostra aqui, meu. Pai. Olá, meu pai. Mostra aí, tem mais ali Olha o tamanho daquilo Guarda aqui Bora pegar A bolacha foi lá pra cima Deixa eu ver aqui, gente Pai! Deixa eu mostrar Vem cá Aqui, gente, que eu achei Essa aqui é da boa Tem mais ali, tem uma ali Vai lá pegar, mostrar pra um pessoal Aqui, tem mais aqui Tô indo lá pegar pra você Mostra esses daí, pessoal Aqui tem muito, dá pra pegar mais Tá com bolacha Tá lá em cima Me grava pegando Me grava pegando Agora eu vou ensinar como é que... Olha o tanto de laranja, gente Segura aqui direito, né? Segura assim Olha, bonito Guarda aqui Tá aqui Vai lá, Mel Eu vou pegando mais Vai lá Vai pegando essas Ai, gente, é cheio de mata aqui Gente, tem uns bichinhos Eu tô dando a minha perna Esses bichinhos Tá tudo apodrecendo Coitada das laranjas Ai, esses porcaria desses galhos Ai, carrapicho Ai, grudão no meu cabelo Ai, meu Deus Tá tendo o meu short Ai, meu Deus Nossa, gente Cheio de carrapicho Pera aí Eu tô tirando carrapicho Pera aí, eu tô tirando carrapicho Pera aí Valeu Tá tendo difícil pra gente arrumar a minha dúzia aqui Vamos lá Pera aí Aí, que doideira Ih, piorou Mãe